Olá, o Viçosa Notícias está no ar. Hoje você vai conferir os destaques do fim de semana, agenda cultural de Viçosa e notícias do esporte. Mas a gente começa essa edição falando das eleições. No domingo, os eleitores voltam às urnas para o segundo turno de votação. E para agilizar o processo e evitar filas, o cartório preparou uma ação no centro para tirar dúvidas dos viçosenses. Ainda não era dia de votação, mas a urna estava lá. O cartório aproveitou a ação para tirar dúvidas dos eleitores. A gente está simulando junto aos eleitores como é que funciona a urna eletrônica, como é que ele tem que fazer para votar no dia da eleição, a ordem de votação, porque no primeiro turno muitos eleitores reclamaram essa dificuldade no momento de ver qual o cargo que estava votando. Às vezes votava nulo, não observava, confirmava e não aparece foto. Então a gente está simulando aqui, mostrando para os eleitores a importância dele prestar atenção em qual o cargo que ele está votando, levar anotado o número do candidato para que não haja erro no dia da eleição. As 168 urnas que serão utilizadas na eleição estão separadas e são as mesmas do primeiro turno. Essa urna não vai estar na votação de domingo. Ela serve para testes e para tirar dúvidas dos mais de 57 mil eleitores de Viçosa. Na nossa simulação, por exemplo, nós temos os candidatos número 91 ou 94. Se no momento de votar o eleitor por equívoco aperta o número 9 duas vezes, a urna está dizendo para ele voto nulo. Então ele tem que corrigir e votar o número do candidato que ele quer. Se ele confirmar aquele voto nulo, não vai aparecer foto. Muitas pessoas falam, ah, eu não vi a foto. Não viu a foto porque votou o número de candidato que não existe. Quando ele aperta o número de candidato válido, ele confirma, aperta a foto, aperta, confirma, depois o próximo voto é para presidente. Então ele aperta o número do candidato que ele escolheu, verifica a foto e só então aperta confirma. A urna grava, encerra para habilitar o próximo eleitor para votar. Mesmo com a diminuição de votos por eleitor neste segundo turno, a simulação continua sendo importante. Muitas dúvidas e até desconfianças por parte do eleitor estão sendo levantadas sobre o processo eleitoral baseadas em uma das protagonistas dessa eleição, as notícias falsas. É, esse ano foram as eleições da fake news. Muitas pessoas recebem muitas coisas estranhas pelo WhatsApp e ficam repassando, acreditando que isso é verdade. O TSE está fazendo uma campanha para poder combater isso aí. Todo dia tem notícia no site do TSE. As pessoas recebem uma informação. Essa semana foi horário de verão. A urna não está programada por horário de verão, depois das 16. Assim, a gente para para pensar, ver o quanto é até ridículo uma informação dessa. Só que as pessoas ficam apavoradas, então isso às vezes causa um pouco de tumulto. Ah, tal, tal, até se explicar. Não, é claro que não. Isso não vai acontecer. Então as pessoas ficam muito com essas questões de fake news, recebem muitas informações falsas e às vezes esquecem de conferir a fonte, né? O Procon de Viçosa registrou só nessa semana três reclamações sobre assinaturas de revistas. Os consumidores eram abordados na rua, passavam os dados do cartão de crédito e para ganharem revistas de brinde e descontos, era necessário digitar a senha do cartão. Era cobrado também o valor de R$ 19 ou R$ 29. O problema era que os vendedores ocultaram uma informação importante. Não era só uma parcela com esse valor, e sim R$ 12. O Procon considera isso publicidade enganosa e sugeriu que os consumidores fizessem o boletim de ocorrência. A previsão do tempo para o fim de semana é de céu nublado, com pancadas de chuva no Triângulo Mineiro, na região central e no norte de Minas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado, mas deve chover também. Em Viçosa, sábado de calor, mas com tempo fechado e possibilidade de chuva. Os termômetros marcam entre 15 e 29 graus. No domingo, dia de votação e de céu encoberto. Mínima de 17 e máxima de 23 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 27 e mínima de 17 graus. Em Uba e Visconde do Rio Branco, as temperaturas ficam entre 15 e 29 graus. A Consenso, empresa júnior de direito da UFV, realiza na manhã de sábado, dia 27, a quarta edição do Passando a Limpo. O repórter André Bernardes tem mais informações. Neste sábado, a Consenso, a empresa júnior de direito da UFV, vai estar realizando uma ação no calçadão, aqui no centro de Viçosa, para esclarecer algumas dúvidas jurídicas da população. Eu vou conversar agora com a Mariana Guedes, que é gerente de relações públicas da Consenso, e com o Sudário Teixeira, que é gerente administrativo da Consenso. Eles vão falar um pouco mais sobre esse programa chamado Passando a Limpo. Mariana, como que funciona esse programa? Qual que é o intuito dele? Então, o Passando a Limpo é um projeto de responsabilidade socioempresarial, que tem na Consenso há alguns anos. E a gente busca trazer um direito simples e acessível. E como esse é um dos nossos objetivos, é um dos objetivos da Consenso, com esse programa a gente busca solucionar algumas dúvidas jurídicas da população. Então, a população chega até a gente, pergunta sobre um determinado tema e a gente responde as questões. Então, é isso que vai acontecer neste sábado e que a gente está à disposição mesmo para responder essas dúvidas. Sudário, fala com você agora. Qual que é o tema desse ano? Aliás, dessa edição. Cada edição tem um tema diferente e para essa agora, que é a quarta, qual que é o tema? Na nossa quarta edição desse ano, nós iremos trabalhar dentro do direito de família. Então, sobre todas as relações de família e como que o direito pauta e regula essas relações. Mas, especificamente, nós iremos trabalhar nesse ano o aspecto da paternidade, então, as investigações de paternidade, as negativas de paternidade, os alimentos, mais conhecidos como pensão alimentícia, que a população já trabalha, que são devidos àqueles que têm uma relação de dependência entre patrimônios. Então, a pessoa que tem mais, normalmente a pessoa que tem mais condição, irá pagar a pensão alimentícia para outra que dependia ou depende dela. E também na área das sucessões, então, na área das heranças e de toda essa parte testamentária e toda essa questão da transmissão da propriedade após a morte de algum ente ou uma pessoa que deixa um testamento para outra ou um terceiro esse testamento. Então, toda essa área de sucessões, alimentos e paternidade será abordada principalmente no Passando a Limpo desse sábado. Muito obrigado. E lembrando que o Passando a Limpo vai acontecer aqui no Calçadão, em frente à Câmara Municipal, das 8h ao meio-dia desse sábado. André Bernardes, Proviçosa Notícias. Veja agora mais destaques da programação do fim de semana. Está na hora da agenda cultural do fim de semana. Na sexta-feira, a partir das 9h da noite, tem a apresentação da dupla sertaneja Felipe Cristiano, diretamente de Florianópolis. O show vai ser no Boiadeiros Cultura Caipira. E os ingressos custam R$ 25,00. No sábado, tem a décima edição da Feira do Conhecimento de Viçosa na Escola Municipal Ministro Edmundo Lins. Vai ser das 8h da manhã até o meio-dia. O tema é Ciência para a Redução das Desigualdades e reúne trabalhos das escolas públicas da cidade em parceria com a UFV. Para quem curte cinema, está em cartaz o filme Venom. É o filme solo do vilão do Homem-Aranha, com sessões às 4h30 da tarde e às 7h da noite. De vilão para a estrela Lady Gaga. O filme Nasce Uma Estrela é a estreia do fim de semana, com sessões às 9h30 da noite. O Cine Calçadão fica no Shopping Calçadão, no centro. Nesse final de semana, começa o Campeonato Amador Municipal de Viçosa. A proposta é da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Esportes, em parceria com a Federação Mineira de Futebol. A última semana antes da bola rolar pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador foi marcada pelo cadastro dos times e jogadores. Sete times inscritos são de Viçosa e tem ainda um independente de Cajuri. Qual foi o critério para escolher esses oito? Os times aqui, o critério foi os times que estão legalizados com a Liga, juntamente com a Federação. Nos campeonatos passados, por exemplo, foram vários times, mas a maioria não estava legalizado junto à Liga. Legalizar os jogadores para disputar a competição é algo que está dando muita dor de cabeça para os times e para a organização. Alguns atletas correm o risco de ficar de fora. Existe um sistema que se chama e-súmula. E esse sistema é no qual a gente cadastra os atletas. Quando a gente vai cadastrar, é que a gente vê que o atleta está vinculado a um outro clube, a uma outra federação. Então nós temos casos aqui de atleta que está para disputar o campeonato, ou às vezes essa semana nem pode jogar, porque tem jogador que está até na Federação do Paraná, tem de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E o tempo está curto para que ele libere esse jogador. Jogadores que estão federados a alguma outra liga pagam uma taxa de R$ 30,00 para poder participar do campeonato. Mas quem estiver federado a algum clube pode ter que pagar bem mais caro pela rescisão de contrato. Tem clube que está pagando alguma transferência. Quando ela é interna, de liga para liga, fica fácil, porque o valor é R$ 30,00. Então, baratinho, né? Mas quando tem essa do Paraná, por exemplo, nós chegamos a consultar, ela custa R$ 500,00 a transferência. Aí pesa um pouco para o atleta, né? Viçosa está entre as 112 ligas abertas este ano. O campeonato deverá ser disputado em duas fases, uma de pontos corridos e outra de mata-mata. O Campeonato Amador Municipal tem previsão de terminar no dia 24 de novembro. O prêmio, além do troféu, é uma vaga no Campeonato Estadual Amador que começa em abril do ano que vem. E para quem quiser sonhar grande, quem ganhar o Estadual Amador do ano que vem ganha uma vaga para disputar o Mineiro de 2020, profissional. E a taxa de profissionalização vai ser paga pela Federação. Essa edição termina aqui. Obrigado pela companhia. Tenha um ótimo fim de semana e um domingo de votação consciente. Até a próxima!